Oi pessoal, meu nome é Gabriela Gonçalves Correia, tenho 10 anos, hoje eu vou cantar o Show das Horrorosas. Prepara que agora é hora do Show das Horrorosas, que cagam, rebolam, cagam as horrorosas. São as que são, são as que incomodam, expulsam as, expulsam as cagonas, que ficam falando, quando toca, cago, horrorosa. Só, só penso no meu jeito, quando eu sou você, quando fala de cocô, eu mexo logo meu bum, 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 pra te ver cagando. Até você vai ficar mijando, para o baile, para o fundo, para o vaso, pra me ver cagando. Chama a bunda na toa, mas a linha fica louca, fica louca. Fica louca. Horrorosa. Obrigado pessoal, um beijão enorme. E eu sou muito fã de você, de Lila Costa Gonçalves, da Elane Costa, a maquiagem é muito linda, eu amei. E eu quero muito te conhecer, beijão.